Eu fui um ex-atleta e sei o quanto é desgastante o aspecto físico e o aspecto emocional tu passar por decisões seguidas. Elas tem o cunho da Copa do Brasil que tu joga 180 minutos a vida ou a morte. E a gente sabe, vocês todos sabem o que a Copa do Brasil é, com toda a mobilização e a importância que tem na história do internacional, naquilo que é o nosso objetivo. E tu sai desse jogo de 180 minutos, classifica, com uma derrota sim, mas num resultado conjugado de 3 a 2. Enfrentando todo o grau de dificuldade que teve no jogo contra Curitiba. E vem pegar um Cruzeiro, que seguramente está entre as 3, 4, 5 melhores equipes do Brasil, eu não gosto de dizer qual a melhor. E que tem dentro dessa quase um retrospecto extraordinário, que não perde há 30 e tantos jogos. E que tu tem que mobilizar, tu tem que mexer, tu tem que de novo ir para uma decisão. E o desempenho do primeiro tempo, ele já era merecedor não do 1 a 0, do segundo gol, pelo desempenho dos primeiros 30 minutos. Aí a expulsão, ela careceu, nos deu ainda uma dificuldade por ter o pivô aí, optar pela velocidade, optar por tirada do meio. E como a equipe vinha jogando com os 3 médios e chegando na frente, aí ela caiu, perdeu no final do primeiro tempo, uma condição melhor. No segundo tempo tomou o gol logo em seguida, depois dos 15 reequilibrou e não ajustou o contra-ataque para que pudesse ter uma condição melhor no jogo. Mas pelo acúmulo de jogos e pelo número de jogos decisivos que tem, eu tenho sim, eu particularmente, e se eu pudesse passar para o torcedor internacional também, orgulho dessa mobilização dos atletas. Agora, o que falta ainda, Tite, para a questão do jogo fora de casa? Você até falou durante a semana que ainda faltava algo para, principalmente no rendimento. Hoje ele agradou e o que não lhe agradou exatamente, apesar de todas as circunstâncias do jogo ter tido expulsões? Os primeiros 30 minutos foram extremamente importantes. O Fábio foi 1 a 0 e o Fábio fez uma grande defesa na sequência. Porque é um grande goleiro e porque o Cruzeiro é uma grande equipe. Nós se expunha e nós tínhamos a retomada e a saída rápida. No primeiro tempo, dos 15 minutos finais, o Cruzeiro foi melhor. Voltou no segundo tempo e numa primeira bola a gente tomou o gol. Não deu nem para sentar, eu sabia que ia vir com o outro, porque já tinha sido informado de um outro atacante. E nós mesmos marcavamos o setor e essa bola alçada na frente mais expunha a uma saída de contra-ataque. Um pouquinho mais de calma e precisão no penúltimo passe. Em campo grande, como tem assim, para sair igual o Juliano saiu na cara do Fábio também. E aí ele também teve uma grande intervenção, não defesa. Mas ajustar esse poderio de contra-ataque nós temos que fazer também. E o que mais foi preciso ajustar, Tite, de quarta-feira até hoje, naquilo que não te agradou no jogo contra o Curitiba? O time já jogou mais, já jogou dentro do campo adversário mais. O Magrão já saiu mais e apareceu para o jogo também do lado direito. Nós criamos uma alternativa, quando marca o Magrão, a saída do Marcão, fazer o Sandro sair. Então o Sandro apareceu mais na frente. São mecanismos que a gente vai encontrando para ajustar a equipe para que ela pudesse jogar mais dentro do campo adversário. Tite, como que esse resultado, considerado bom pelos jogadores do Inter, pode influenciar futuramente, até no final, como é importante? Não, não, não penso lá adiante. A bola não dá para o cara pensar muito adiante. O que dá para pensar é que o rendimento e a resposta, eu vou repetir, me orgulha muito a resposta da intensidade física, eu estou falando fisicamente também, e emocionalmente, de passar de um jogo de quarta para domingo decisivo. O quanto ele pesa, o quanto ele absorve, drena. É a mesma coisa o Cruzeiro jogando o Libertadores e depois indo enfrentar o jogo no Campeonato Brasileiro. Tu vem com altíssima intensidade. Agora nós não pensamos na final, nós pensamos em cada etapa no próximo jogo, como estamos pensando agora no jogo contra o Vitória. Tite, as duas expulsões marcaram a história da partida. No final do jogo, os jogadores do Cruzeiro saíram muito bravos com a arbitragem, alguns até ironizando. Eu queria te perguntar se o Internacional faz coro com isso, reclama a questão da arbitragem ou não? Não, eu não quero falar de arbitragem, não. Não, eu não quero falar de arbitragem, não. Conversou com o Lauro sobre o lance? Não, eu não quero falar de arbitragem, não. Tem as imagens, aí cada um faz a interpretação, vê as imagens e fala a respeito do jogo.